Tá que nem pinto no lixo Vem tomar um banhozinho aqui Ô doutor Dá um pulinho aqui Olha lá o outro maluco E o senhor tá aí batendo um banhozinho né doutor Vida boa Coisa boa povo do Espírito É porque o povo pensa que o doutor Beto não toma banho Mas toma Olha lá o outro maluco Daniela vai tomar banho Daniela Daniela de Manaus De Manaus Aqui doutor Beto tá aqui Arthur É O lá de Firmino Alves você falou Firmino Alves Ei o Luciana minha sobrinha É ali tá Claudinha Mauricio Adriano Patrícia em BH Patrícia em BH Sérgio Dantas Maurício Kleber Eita Maurício Kleber Maurício Kleber Dãozinho Gamela Dãozinho Gamela É Quem mais E o pessoal que é esse aqui O pessoal lá de Sertão Morragudo do canal lá Sertão Morragudo Oi Borrachinha né Daniel Borrachinha Daniel Borrachinha É verdade E o doutor Beto tá aqui batendo banhozinho É É Giva Giva em Pernambuco O Elth e Erika Em Macarani E o moço aí Rio de Janeiro aqui pra vocês Também do Rio Pessoal de São Paulo São Paulo Tudo é escrito né Aí O pessoal tá aqui O pessoal tá aqui Doutor Beto tá batendo banho Aproveitar o tempo Perdido Até cachorro aqui toma banho Ô Boião manda Ô Boião manda um abraço a seus fãs aí Abraço a seus fãs aí Tá aqui na cachoeira aqui E você toma banho também né O pessoal pensa que não Toma banho aqui também Aí Ali é Marculino Isabel E a galera aí que é escrita Um abraço aí Um abraço doutor Beto Valeu Dá a Maria de Cabota aí Aí tá bom moço Dá a Maria de Cabota Valeu